Foram moradores e funcionários do condomínio de alto padrão em Valinhos, interior paulista, cidade a 80 quilômetros da capital, que, assustados com os tiros, chamaram a polícia. Os disparos aconteceram nessa casa. Os PMs encontraram o empresário Fabrício César de Oliveira, de 50 anos, já sem vida, dentro do carro, na garagem. O filho da vítima, um garoto de 14 anos, confessou que tinha matado o pai. Bastante abalado, bastante nervoso, porém, ele alegou, foi contundente alegar que foi ele mesmo, e dizendo quais foram os motivos que levaram ele a praticar esse crime. Segundo relatos do adolescente e da mãe dele, esposa da vítima, os dois viviam em um ambiente marcado pela violência doméstica, com agressões e brigas constantes. Um dia antes da tragédia familiar, teriam sido jurados de morte por Fabrício. Ele havia ameaçado os dois, colocado os dois de joelhos no chão, apontado a arma para a cabeça, enfiado a arma na boca de uma das vítimas e dizendo que ia matá-los. As ameaças continuaram no dia do crime e o garoto estava com medo. O pai, falecido, falou para o filho que era para retirar a roupa, que ele ia dar uma surra nele com uma barra de ferro, que ele poderia ficar até aleijado, inclusive, com essa surra. Da Tena em depoimento à polícia, o adolescente de 14 anos disse que viu o pai agredir a mãe durante uma briga. Foi quando decidiu pegar uma das armas que o empresário tinha em casa e atirou contra o pai. Alegou que a atitude extrema foi para defender a mãe. Segundo ele, ele acreditava que a mãe iria morrer, que o pai iria matar a mãe. Então ele agiu inicialmente em legítima defesa, segundo a versão dele e da versão da mãe. No local foram recolhidas cápsulas deflagradas de pistolas calibre 380 e 9 milímetros. Na residência, a polícia encontrou oito armas, entre elas uma submetralhadora e um fuzil. O arsenal foi recolhido para a perícia. Após prestarem depoimento já durante a noite, o garoto e a mãe foram liberados. O caso foi encaminhado à vara da infância e da juventude e agora corre em segredo de justiça. O adolescente está sendo ouvido, mas também inicialmente será liberado aos cuidados da mãe. Irá responder pelo seu ato infracional perante a justiça, mas em liberdade inicialmente.